Oi pessoal, eu sou a Ed Jäger. Eu sou o Paulo. E esse é o meu canal. Hoje a gente vai ter um reagindo com bombons da Cacau Show e da Brasil Cacau. Então, roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá cheio de vídeo lá no nosso canal. Você pode fazer uma maratona e conferir todos os vídeos. Aguardo vocês lá! E no vídeo de hoje vamos ter a diferença dos chocolates da Brasil Cacau com o da Cacau Show. A Brasil Cacau, ela abriu aqui na nossa cidade faz mais ou menos uns dois anos e a Cacau Show já tem mais tempo. Então, essa daqui vai ser a primeira vez que a gente vai provar os chocolates da Brasil Cacau. E da Cacau Show não, a gente já conhece. Mas aí a gente vai fazer o comparativo dos dois. No vídeo de hoje. Faz dois anos já que abriu. Faço. Esse é sabor o que? E temo água. Temo água, é pra... Temo água, tomemo água. Vamos acedrar, tá? Venha, tesouro! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! A gente vai começar então pelo chocolate da Brasil Cacau. Esse daqui, ele é trufa sabor leite condensado com confeitos de açúcar coberto com chocolate ao leite. É, a gente não conseguiu pegar todas, tipo, do mesmo sabor, porque não tinha disponível nas lojas aqui, né? Sabores iguais ou parecidos das duas marcas. Então, ela é redondinha, só tem um buraquinho aqui. Essa trufa, ela é... parece que é uma manteiga, não sei, um recheio, um creme, com umas bolinhas coloridas dentro. O cheiro do chocolate não é ruim. O creme não é bom. Não é legal o creme. Parece uma manteiga doce. Não, não gostei. Isso aí é pra matar a gente. É o creme do quê? De doce de leite? O creme de leite condensado. É, ele não tem gosto de leite condensado. Ele é doce e meio pegajoso, meio gosmento. Parece que tu pegou, bateu a manteiga com açúcar e... E o doce do creme... O doce do creme... O gosto do creme é muito forte que o gosto do chocolate some. Tu não sente muito gosto do chocolate, não dá pra ter uma noção do... Se o chocolate é bom ou ruim. O cheiro do chocolate era bom. Mas esse creme eu não gostei. Agora vamos provar a trufa 55% da Cacau Show. 55% de Cacau. Sim, mas é o Cacau Show. Ah, essa daí é diferente. Essa tem os desenhos, não é redonda, lisa. Desculpa os Cacau Show. Ela tem um cheiro bem forte. É bem melhor. É forte, mas é melhor que o... É forte, mas é melhor que o... É forte, mas é melhor que o... O que é isso? É forte? Meu Deus. É muito forte de gosto do Cacau. Essa daqui é de maracujá. Da Brasil Cacau. Da Brasil Cacau. Fechado da Brasil pra lá. E o copo da lá. Da Cacau. Meu Deus, parece um ovo. Parece uma gema de ovo. Ela tem bastante cheiro de maracujá. Eu não gosto de maracujá, é muito ruim. Eu não gosto de maracujá. Eu não gostei desse creme de recheio. Ele não é um creme. Ele é um... Parece uma manteiga mesmo. Essa da Cacau Show. Essa é a boa maçã do amor. Parece uma manteiga. Nossa, caiu. Não é pra comer, não é pra botar fara. Ela tem um recheio... Sei lá. É... Meio... Meio, meio. Tem um leve cheiro de... Parece maçã. O creme da Cacau Show parece ser melhor, parece um crime mesmo. Agora vamos dar Brasil Cacau a Duo. É, essa é a única que a gente tem parecido. Que é a mesa. Meso. 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 Meso isso aqui. Eu não tô louco! A da Cacau Show é assim. É, e essa é assim, toda preta. Ó, ela é aquela manteiga por dentro. E a da Cacau Show é um creme mais... Também ela é por fora preto e branco e por dentro é o creme preto e branco também. Esse creme dessa não é que nem esses dois aqui. Ele é mais molinho, ele parece um creme. Não que nem esses aqui que parecem uma manteiga. É o primeiro que dá pra sentir melhor o gosto de chocolate da Brasil Cacau. Mas esse é bem melhor. Pra mim, pelo menos. Parece que esse aqui ele tem um gosto de alguma bebida alcoólica. Alguma, alguma coisa. Será que é só eu que bebo? Mas ele não é. Mas ele é fortinho. Eu gostei dele. Esse aqui foi o primeiro que eu gostei. Tipo, não é que eu gostei. Mas tipo, é mais comigo. Esses dois não. Esse ainda tá valendo. É de coco. Esse aqui é da Brasil Cacau. De coco. Também é todo liso. Preto por fora. E dentro... Acho que é manteiga. Também parece ser uma... É. Ele tem uns pedacinhos de coco no recheio. Ele tem bastante cheiro de coco. Mas o recheio deles é muito doce. É muito... Não é legal o recheio. Ele é muito gorduroso. É a mesma manteiga desse daqui de confeito. É. A única diferença é que ele tem uns pedacinhos de coco. Mas o recheio deles não é legal. Deixa eu pegar só um pedaço sem o recheio pra ver. Deixa eu pegar só o chocolate sem o recheio. Eu vou adivinhar. Hum? Parece pã. Parece. Se. Frecanceito com o pã. E o último da Cacau Show é o Grand Cherie. Sabor Cereja a licor. Esse ele é todo liso Parece uma trufa Trufa? Chocolate? Esse daqui é o Grand Cherie Então ele é todo liso Parece uma trufa caseira Espero que tenha pegado esse do Grand Cherie Aguarde por favor A minha opinião da Brasil Cacau Eu compraria esse do De novo E os outros três não Esse recheio aqui dele É melhor do que os outros Ele não é tão amanteigado Ele é mais cremoso E esses aqui Eles são, parece que ele tem uma manteiga dentro Eu não gostei Pra mim é uma manteiga doce Não gostei desse, esse daqui eu compraria de novo Da Cacau Show Compraria todos de novo Mas Eu pra mim esse do Esse último aqui Grand Cherie Sabor Cereja É o melhor Compraria esse Esse pra mim nota 10 E os outros Oito Oito E esse aqui eu dou um seis Eu não gostei muito desses 55% Cacau Achei muito forte É, eu da Cacau Show Eu compraria todos de novo Sempre gostei Eu gosto deles Do sabor Do chocolate Tudo E esses aqui Eu não compraria de novo Nenhum Não comprei ele de novo Primeiro Pelo sabor Que tipo Eu não gostei Eles são muito doces Chocolate Pra mim não é um chocolate Lá Grande coisa O da Cacau Show É bem melhor E Pelo custo É mais caro É R$3,50 Esse aqui é R$2,50 Mas tipo Compensa pagar os R$3,50 Pelo sabor Porque tu vai gostar E porque tu Sabe que é melhor Aquele a gente comprou Sem saber o gosto Sem saber como é que era E tipo Eu não gostei Então por R$2,50 Eu preferia comprar Um bombom comum Tipo Um ouro branco Um sonho de valsa Que custa sei lá R$1,90 no mercado Do que esse aqui O que? Não é isso? Não Quanto é? R$2,50 Em que mercado é isso? Mas Todas? Não Sim Tá louco Um real Nos anos 80 Não sei Um pacote é R$29,00 R$28,00 Como é que Um vai ser Uma promoção Fui mapeado Na cabeça dele É um real Mas é igual Eu preferia então Um sonho de valsa Um ouro branco Do que esse aqui Um pã? Não Eu fico sem Nenhum Tá vivo De eu ter pego Um choque Outra hora A gente prova Um choque Não Não sei Um florimau Só se é choque Se mandar De graça Ué Então pessoal Lembrando Os vídeos Saem toda segunda Quarta E sábado Sempre Às Dezoito horas Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ative as notificações Que é o sininho Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau 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 Se você não comi Se você comprar Chegou redor Ah mas essas aqui Por favor Parece uma manteiga doce O melhor Foi esse aqui Desse do Que ele é cremosinho Não é tão manteiga Agora Esse de confeito Aqui Só que se você for Comparar esse Com o outro Com o da Cacau Mesmo Lá da Cacau Show É É É muita Diferença o gosto Tchau Tchau